O, V, N, Curi, é melhor chamar a turma. Deixe comigo, doutor. Todos ao convés, objeto voador não identificado. Chuchu, ande depressa, me dê as lentes, vamos. As minhas lentes de espiar, não as de beber. Chuchu, isso é uma emergência, pare de bancar o macaco, vamos. Ai, desculpe, que eu sou macaco de auditório. Todos aos seus postos, depressa! Ah, tem dias que a gente não entende bulufas. Hoje, com a história, o pássaro que tinha medo de voar. Já viu o quê, doutor? Talvez um pelicano, um urubu, ou mais provavelmente um polvo. Puxa, como é que ele está cansado? Tomara que ele consiga chegar até nós. Preparar para aterragem de polvo, isso é uma emergência. Preparar convés de carga para aterragem de polvo pregado. Isso é, preparar convés de polvo para aterragem de polvo carregado. Ah, sei lá, todo mundo, todos aos seus postos. Se eu não acabar de comer banana, eu vou acabar me suicidando. Lá está ele. Espero que possa chegar lá. Puxa, seus aterragem de navio são fogo. Trem de enterrissagem. Flores de arreado. E lá vai. Eu, 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 eu não sei voar. Eu queria voar, mas eu não posso. Guri, a minha valise. Aqui está, doutor. E também não aguento injeções. Muito bem, Montgomery. Escute, não podemos ficar sentados querendo tudo de graça. Música Dolittle, não adianta enrolar nem fazer hora comigo. Isto é, pouco faz o uso de subterfúgios estériles. É isso aí. Sugiro que façamos uma fusão de nossas cucas para se formar um conglomerado e realmente governarmos juntos a paróquia. A sua oferta é muito atraente, Sr. Marginal. Mas existe um porém. Eu não quero dominar o mundo. Mas eu quero. Muito bem, então parece que só existe uma solução, doutor Dolittle. O velho truque sujo marginal. Doutor Dolittle, as paredes estão se movendo. É, parece que Marginal e seus homens nos pegaram. Música Música